Chama papai, pai, chama meu jumento forró Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No calor da boiada, os graves do palidão E eu mandei ligar o sol, na pegada dessa banda Escalem pé o amor, pocotó, pocotó Naquele galope bom, pocotó Cinturão largo, botar de couro Na ruína da boiada, escalem pé gostoso Meu avatar, onde chega é invejado Eu ligo o som do carro e abro o rato E pode aumentar o som, na pegada dessa banda Escalem pé o amor, pocotó, pocotó E pocotó, vai! E naquele galope bom Já não sei que ele mora, meu irmão E pocotó, e naquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom E pocotó, e naquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom Volta no sonho que é bom, papai Ha, 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 ha Não vou mentir De rir, de rir, vai! Pode ser gravando daí Já vai de gravação em China, CD Eu amo vaquejada Mas eu curto, curto, matidão O calor da boiada Trave no paredão Eu mandei ligar o som, na pegada dessa banda Escalem pé o amor, pocotó E pocotó, pocotó Aquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom Segura o largo Volta de couro Arroio da boiada Escalem pé gostoso Segura o largo Volta de couro Volta de boiada Escalem pé gostoso Meu avatar Quando chega e beijado Eu ligo o som do carro Ai, me põe no carro Olha, Bruninho, brinca Me daram o som, na pegada dessa banda Escalem pé E pocotó, pocotó Aí, e pocotó E naquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom Pocotó Volta de couro E pocotó Naquele galope bom E pocotó E naquele galope bom Pocotó, pocotó Naquele galope bom Volta do suíque é bom Bebê, vambora Ha, ha Honrou-me de papai A coxa negra Vambora, vambora Se é Rodrigo Lima Chefe da Forra ao vivo Chama, René Maia Meu patrão Conhece Conhece Vai Meu patrão Deu bastante de caminho O melhor To, 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 to Paralelo Dançador Volta do repertório Novo aí, meu irmão Vai Ser Rodrigo Lima Chefe da Forra, menino Ela estava tão linda E me abraçando ele O amor da minha vida Cê desibida De tropeu com ele E se outra me olhava Falou o que dizem cá E na frente do povo No suco da boca Peguei ela no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caído E o conformado E dois olhos maridos E os convidados De que eles caindo E vindo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caído E o conformado E dois olhos maridos E os convidados De que eles caindo E vindo levar Ela embora comigo Ela estava tão linda E me abraçando ele O amor da minha vida Cê desibida Cê desibida De tropeu com ele E se outra me olhava Como que dizem cá E na frente do povo O suco da boca Peguei ela no braço E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caído E o conformado E dois olhos maridos E os convidados De que eles caindo Vindo levar Ele embora comigo E a gente se beijando E o mundo caído E o conformado E dois olhos maridos E os convidados De que eles caindo E vindo levar Ela embora comigo É o som e que é bom Vai, vai, vai Vamos cima do meu irmão Chama, Thiagão Vai Chama, Thiagão Sop Estúdio Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no pé fule Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Tava lenta Sua boca calou Meu coração E tô por cima E vai na fé A força dela Que ela é Uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio Dessa não merece Tirar Seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio Tumor E não merece Tirar Seu batom É isso Eu tenho dor E daí Será nosso primeiro encontro Hoje De mês De pronto Vai Bota no sul Vem, que é bom 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 Mas se você chegou Atrasadinha Pra valer Vem, que é bom Sua boca Calou Meu coração Bota pra descer Renézão Bota aqui Bota aqui Bota aqui Pega a pera Focharela Que ela é uma Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio Do bom Eu só não mereço Tira seu batom Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio Do bom Eu só não mereço Tira seu batom Deixa comigo Vim pra isso Eu tenho dor E daí Será nosso primeiro encontro Onde eu te beijo e troco É, suíca, é bom Vem, que é bom Vem, que é bom Olha, você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Porto de iludidor Olha, você só quis fazer Sexo comigo Sexo comigo Eu comparei amor Com o Brasil Fiquei no prazo Bora Pega o sonho Que é bom Vem, que é alta Comigo aí E no começo Parecia diferente E não tinha amor E nem tempo pra gente Hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava E aquele amor É, suíca, é suíca, é bom É, suíca, é bom Você só me engana E eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor Com o Brasil Com o Brasil Me quero o Brasil Eu comparei amor Com o Brasil Me quero o Brasil Eu já saí escondido Na farria em segredo Ela terminou Fui pra falar Sem medo Pegando duas por dia Deixando a outra pra depois E agora com a pistola E ninguém me atrapalha Eu sei que ia mudar Você não deu nada Se namorando não prestava Imagina eu sou teu Eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando não Imagina eu sou teu Eu pego mesmo Agora eu pego Se namorando não prestava Imagina eu sou teu Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando não prestava Imagina eu sou teu Vai Bruno Guido Vai Bruno Guido Conhece, conhece Eu já saí escondido Na farria E na balada sem medo Tinha vários contatos Até vou ter que ficar Pegando duas por dia Deixando a roda pra Eu saí escondido E na segredo Agora ela tá linda Eu fui pra falar Sem medo Tinha vários contatos Até vou ter que ficar Pegando duas por dia Deixando a outra pra depois E agora com a pistola E ninguém me atrapalha Eu sou teu Eu sou teu Você não deu nada Se namorando não prestava Imagina E agora com o mês Se namorando não prestava Imagina eu sou teu Eu pego mesmo Agora eu pego Se namorando não prestava Imagina Se namorando não prestava Imagina Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Bora lá Vamos embora Papai Vamos lá Já mais um Já mais um Só na pisaria Só na pisaria Só na pisaria Eita seu menino A noite do tempo A gente tá brincando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é todo o amor E quando a gente tá na cama A vida parece que é de mim É quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Deu uma espadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai, 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 vai Já um ano em gravação, hein Se não ceder Onde ceder Acharam na rua Já foi todo o tempo A gente tá brincando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Todo o amor que merece E quando a gente tá na cama A vida parece que é de mim É quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Com a espadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai, vai, vai Projeu, abriu de casa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Só no peço, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama mais um aí Papai, vou embora Chama, chama, chama Olha o balançado, rei Chama ou vai Tome, 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 tome Cerrado e colhe na xebra Farra Chama ou pode gravações O CD Tira a CD aí, ó Vai no balançado, rei Vai no balançado, rei Vai no balançado, rei E quando a menina dança E vai assim Vai no balançado, rei E o balançado, rei Vai no balançado, rei Vai, rei Agora vai, agora vai, agora vai E os pinhaços do véi Quebrou 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 Olha o velhinho Tá no meio do salão Tô na morena E desce até o chão E uma tragédia Veio acontecer Os pinhaços do véi Talvez foi endurecido Olha o velhinho No meio do salão Com a morena Desce até o chão E uma tragédia Veio acontecer Os pinhaços do véi Talvez foi E os pinhaços do véi Quebrou E os pinhaços do véi Quebrou E os pinhaços do véi Quebrou E os pinhaços Bota aqui Bota aqui Vambora Vai Talvez que tome Que tome Vai E os pinhaços do véi E os pinhaços do véi Ah, eu vou dançar o véi Cachá Eu vou dançar o véi Quando a menina dança E os pinhaços do véi Quebrou E os pinhaços do véi Quebrou E os pinhaços do véi E os pinhaços do véi E o véi tá bom 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 Vem da bom É na pega, meu irmão É pra mim o roxo E o véi tá bom 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pedo e um buzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pedo e um buzeiro onde canta a passarada